E o exemplo, né? E o exemplo. Doutor Bruno, muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite para você. Obrigado, Raquel. Boa noite. E o Notícias de Minas termina aqui, os destaques do Brasil e do mundo, às 10h20 no RedeTV News. Para você, uma boa noite e até amanhã. E o Notícias de Minas E o Notícias de Minas termina aqui, os destaques do Brasil e do mundo, às 10h20 no RedeTV News.